Segundo Samuel, capítulo de número 11, diz assim a palavra do Senhor. Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joab e os seus servos com ele, e todo Israel que destruíram os filhos de Amão e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Elian e mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. E tendo-se ela purificado da sua imundice, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Quero ler também, Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 8. Depois estarei fazendo uma síntese abreviada destas leituras. Eclesiastes 7, 8 diz, Melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Melhor é o paciente do que o arrogante. Quantos podem dizer amém por essa leitura da palavra? Queridos, inicialmente nós devemos considerar e observar que Davi é esse homem extraordinário da história. Um homem como muitos de nós. Gente que decide, gente que não tem tempo a perder, gente que negocia, gente que toma decisões com praticidade. Davi era assim. Ele tinha uma agenda para atender. Era um homem de muita ação, de muitas lutas, de muitas decisões e de muito estresse. Davi, ele foi um grande conquistador da Bíblia. Talvez o maior monarca, o maior político do Estado judeu, do antigo e do moderno. E ele foi reverenciado por todos, inclusive por aqueles que não professavam a mesma religião. Quando nós falamos de Davi, nós falamos de um homem que transcende as páginas da Bíblia Sagrada. Ele rompeu as caixinhas dos arames farpados, dos conceitos e preconceitos da época. Davi tinha uma unção tão poderosa que Deus não pôde derramá-la de uma só vez, senão ele seria massacrado por ela. Então Deus divide a unção de Davi em três etapas. Mas Davi não é só conhecido como rei, como monarca, como estadista. Davi é mais conhecido no mundo inteiro como salmista. De tantas composições de expressões poéticas, de amargura, de tristeza, de bênção, de vitória, teve uma que impactou o ministério do Davi. É quando Davi escreve o Salmo de número 23. Salmo de número 23 é escrito por Davi, pastor Eliseu. Quando ele está no ápice, no máximo, no topo, não tem como crescer mais. Ele escreve a sua maior obra de arte, o Salmo de número 23. Estudiosos dizem que o Salmo de número 23 é mais conhecido do que o nome de Jesus. É mais conhecido do que João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É mais conhecido do que o êxodo e os dez mandamentos que impactaram a história de Israel. Davi foi o maior referencial em Israel. Talvez não houve alguém com tanta expressão, tanto quanto a dele. E ele foi um homem dotado por Deus, de muitas habilidades. Dentro das habilidades de Davi, nós sabemos que ele foi cantor, músico, poeta, escritor, pastor de ovelha, guerreiro, profeta, e Davi foi rei. Tantas habilidades a um homem só. Mas houve algumas encruzilhadas na vida de Davi que mudaram a trajetória dele. Na verdade, Davi teve vários encontros, mas houve dois em particulares que impactaram o ministério de Davi. Um foi no começo do ministério, e outro foi no final do ministério. Por isso que eu li Eclesiastes, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. No primeiro encontro de Davi, ele encontra-se com o gigante Golias. Qualquer criança sabe dessa história bíblica. No segundo encontro de Davi, ele encontra-se com uma mulher. No primeiro encontro de Davi, ele vence o Golias. No segundo encontro de Davi, ele perde para Betseba. No primeiro encontro de Davi, ele vence num campo de batalha. No segundo encontro de Davi, ele perde dentro de um quarto perfumado. No primeiro encontro de Davi, ele vai em nome do Senhor dos Exércitos e vence as batalhas. Porque todas as vezes que você colocar o Senhor na frente, ele vai agindo soberanamente na história. No segundo encontro de Davi, ele perde porque foi no próprio nome. No primeiro encontro de Davi, ele vence porque foi para a guerra. No segundo encontro, ele perde porque ficou dentro do palácio. Se você puder, dê uma olhadinha para o seu amigo, o pastor obreiro. Diga para ele, quem foi chamado para a guerra não pode parar de lutar. Deus tem compromisso com você na guerra. Deus não tem compromisso com quem está passeando no palácio. Deus tem compromisso com gente que está aqui essa manhã, se levantou e veio para a guerra e será capaz de mudar a história. Aqueles irmãos, um dia desse, eu encontrei com uma pessoa que há dez anos atrás tinha ganhado muito dinheiro. mas ele ganhou dinheiro na maracutaia, na barganha, na mentira, em negócios escusos, ilicitamente. Era tido como aquela pessoa lisa, um verdadeiro 71, dá nó até em pingo d'água. Já viu alguém assim? Deram uns dez anos depois eu encontro com ele e disse Ei rapaz, você cresceu. Eu disse, o tempo passou. Você se lembra dos meus carros? Se lembro. Você andava desfilando, acelerando na rua. E a casa? Você também se lembra? Uma fachada de uma casa bonita. Eu disse, cadê? Tudo que eu ganhei licitamente a Receita Federal veio e tomou. Outro dia encontrei com uma pessoa que tinha se envolvido com adultério. O lar se arrebentou. Estragou-se uma família inteira. Dez anos de casado com a mulher do adultério, pastor Constantino. Eu encontro com ele na rua. Ele diz, pastor Isaías, eu entrei nesse novo casamento só para fazer da minha vida um inferno. Um pai orienta o filho na rua. Ô menino, eu não quero que você não dê com más companhias. O rapaz já tinha ingerido drogas. E um dos amigos disse, vai deixar esse velho falar assim. Ele, induzido pelas drogas e pela incitação dos amigos, foi lá e deu um tapa na cara do pai com a mão direita. O pai abaixa a cabeça e entra para casa humilhado. Três meses depois, esse rapaz está andando de moto, uma van desgovernada, imprensa ele no poste. Ele perde justamente a mão que levantou para dar na cara do pai. Meryl Moore foi visitada por Billy Graham durante a apresentação de um show. Porém, ela depois de ouvir a mensagem do evangelho, Billy Graham disse, você quer o meu Jesus? Ela disse, eu não preciso do seu Jesus reverendo. Uma semana depois, é encontrada morta, assassinada. Ode diz, afirma que entrou no quarto dela enquanto dormia e injentou uma dose maciça de hidrato de cloro, que era um poderoso sedativo misturado com neobutal e acabou com a vida dela. Tancredo Neves, na ocasião da campanha presidencial, disse que se tivesse 500 votos do seu partido PDS, nem Deus o tiraria da presidência da república. Os votos ele conseguiu, mas o trono lhe foi tirado um dia antes de tomar posse. Cazuza, empolgado num show no Canecão, no Rio de Janeiro, ele pega um cigarro de maconha e sopra a fumaça. Quando a fumaça está subindo, ele diz, essa fumaça aí é para você, Jesus. Anos depois morre de AIDS. John Lennon disse, o cristianismo vai acabar. Jesus é um cara legal, mas as suas disciplinas são muito simples e ultrapassadas. Hoje nós, os Beatles, somos mais populares do que Jesus. Depois de ter dito isto, que os Beatles eram mais populares do que Jesus, recebeu cinco tiros de um fã. em Campinas, São Paulo, no ano 2005, uma turma de amigos já embriagados foram buscar a última pessoa para uma balada. Pararam em frente da casa da jovem e chamaram-no. E a moça vem junto com a mãe e a mãe percebe que eles estão todos embriagados. E a mãe, vendo aquela situação, pega na mão dela. Ela já estava dentro do carro. Ela disse, filha, vai com Deus, que Ele te proteja. A filha, para tirar onda com a mãe, tirar sarro na presença dos amigos, disse, mãe, só se ele for no porta-mala, porque aqui dentro do carro ele não cabe mais. Horas depois, vem a notícia, o carro foi esmagado, esmagado, através de uma batida. E só o porta-mala estava intacto. E uma caixa de ovos. Não quebrou um ovo sequer daquela caixa de ovos. O marido deixa a esposa e sai com a amante à noite. E quando se levanta pela manhã, ele está procurando ela. Ele vai no banheiro pensando que ela está, mas ela não estava. Mas ela deixou uma frase no espelho do banheiro com batom. Bem-vindo ao mundo maravilhoso da AIDS. Eu poderia citar casos e mais casos aqui nesta manhã. E se eu fosse pedir nesse grande auditório, eu tenho certeza absoluta que levantaria-se uma nuvem de testemunhas de pessoas que diriam, pastor Isaías, eu também conheço alguém que fez isso e isso na vida e hoje está pagando. E a pergunta que vocês devem estar me fazendo é, pastor Isaías, o que aqui se faz, aqui se paga? Com certeza essa expressão não é bíblica. Ela é muito mais originária da mentalidade espírita. Ela é mais própria da linguagem daqueles que crêem na lei do karma. Quem aqui faz, aqui paga. Entretanto, nós cristãos precisamos ser cautelosos e dizer o seguinte, que há uma lei na Bíblia que ninguém foge dela. Não importa se você é branco ou negro, rico ou pobre, religioso ou ateu, culto ou ignorante, há uma lei que ninguém foge dela no universo. Está em Gálatas 6, 7. Não vos enganeis. Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo que um homem semear, isto também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne será da carne que ele vai colher a corrupção. Mas o que semeia no espírito será do espírito que ele vai colher a vida eterna. Quem pode levantar a mão? Quem que quer colher a vida eterna aqui através do espírito? Queridos irmãos, essa lei aqui é inexorável. Essa lei, essa lei é imexível. Não dá para mexer nessa lei. Não dá para pôr o papel debaixo da gaveta. E essa lei é uma lei correta. Por que é que é uma lei correta? Porque não é uma lei humana, é divina. Foi Deus que disse. O que você plantar, você colhe na sua vida. Isso não só se aplica a coisas boas, mas coisas ruins. Quem planta ódio colhe inimizade, porfia, briga. Mas quem planta amor ainda colhe solidariedade. amizade, simpatia. Quem planta vingança, ele vai ver. Eu vou pegar ele na curva. Quem planta vingança colhe violência. Mas quem planta perdão ainda colhe calor humano. Gratidão na vida. Quem planta egoísmo fica sozinho. Ninguém gosta de ficar perto de pessoas egoístas. tudo dele é o melhor. É o campo dele é o melhor. Não, 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 não. Tudo num debate teológico ele tem que ele tem que se sobressair. Ele tem que ser o cara. Perto, tudo dele é o melhor. Ninguém gosta de ficar perto de pessoas egoístas. Quem planta mutretagem vai colher calote lá na frente. Passa o tempo que for, mas a lei da semeadura é infalível. Mas aí você diz pastor Isaia, mas peraí mas e o perdão? Deus não perdoa? Deus perdoa todos os pecados que nós cometemos. Mas a Bíblia diz que Deus não inocenta o pecador. Há um segredo aqui. Significa dizer que quando nós erramos nós colocamos engrenagens e movimentos. Deus perdoa todos os nossos erros mas as engrenagens das nossas atitudes elas não param. Elas vão tendo desdobramento e repercussão na vida. Tudo que você faz vai crescendo como vasos capilares. Já viu hoje tem a tendência de pintar o cabelo? Pode pintar da cor que for mas o branco quer sair. O branco quer sair. Só se você andar com a lata de tinta todo dia. Tudo que você faz vai crescendo exponencialmente. Haja tinta. Vejamos o exemplo que nós temos aqui esta noite a respeito de Davi. No tempo em que os reis saíram para a guerra Davi ficou no palácio. Estudiosos dizem que o palácio de Davi havia muitas janelas. Ei irmãos o palácio de Davi é semelhante a nossa vida. Na nossa vida tem muitas janelas. Há janelas que podem ser abertas mas tem janelas que jamais poderão ser abertas na sua vida. Diga pro irmão toma cuidado com as janelas da tua vida que você abre. Tem coisas que é só você e Deus e Deus e mais ninguém. Tem janelas da tua vida que você não não revele pra ninguém. Havia uma janela de Davi aberta e ele olha uma moça tomando banho todos conhecem essa história não é nenhuma novidade. A lascivia entra no coração dela e ele manda perguntar quem é essa? É Betseba. Esposa de Urias e o Eteu que está lutando por você na guerra. Davi mandou trazê-la. Ela entra e ninguém poderia ir contra Davi porque Davi era rei ele tinha autoria e quem fosse contra a autoridade de Davi a cabeça ia rolar. Nem Betseba poderia rejeitar a autoridade. Ela entra ele se deita com ela passando o momento da purificação da imundície ela volta pra casa os meses se passam ela diz vai lá diga só pra Davi diga o que? Diga pra Davi que eu estou grávida Davi disse o que eu faço eu sou rei Israel isso aqui não pode vazar a nação não pode saber eu vou usar minhas estratégias de rei pra encobrir o meu pecado primeira coisa que ele faz ele escreve uma carta pro comandante Joabe que está na guerra Joabe manda Urias não foi não foi se deitar ficou com servos na porta do palácio Davi chama ele de novo porque ficou sabendo porque disseram Davi Urias não foi se deitar chamou ele de novo chama Urias Urias você não veio de uma guerra vai se deitar aliás é o seguinte vou fazer um banquete pra você dê o vinho pra ele eu vou encher ele de vinho ele vai perder a noção da realidade vai ser fácil levar ele pra casa Urias vai pra casa ele tava bebindo não não Urias pra casa não Davi disse agora ficou difícil ainda chama ele de novo rapaz você não veio de uma peleja de uma guerra vai se deitar sabe o que ele disse vossa majestade rei Davi como que eu posso ir pra minha casa colocar a minha cabeça no travesseiro com a consciência tranquila como se nada tivesse acontecendo porque o povo de Israel está lá e a arca de Deus está acampada eu não posso me deitar e sabe o que ele disse? tem mais eu não vou me deitar por causa da tua alma e da tua vida eu vou ficar protegendo você aqui na porta do palácio aquilo feriu o coração pastor Carlos de Davi foi forte até que ele disse eu vou mudar as estratégias não tem jeito esse homem não vai deitar outra estratégia mudou as ordens escreve outra carta comandante Joab ordem mudada que ordem? coloque Urias na frente da maior peleja aquilo feriu o coração do comandante Joab mas ele não poderia recusar porque repito novamente Davi tinha autoria ele tinha que acatar as ordens de Davi mas feriu por quê? porque Urias fazia parte dos 37 valentes de Davi era a tropa de elite da época e aquela ordem que Davi deu para Joab machucou o coração dele porque ele conhecia Urias mas Joab tinha que atender quando estava no fervor da batalha Joab só dá um toque o exército recua e Urias começa a espada acabarem com Urias o mensageiro corre e diz Davi deu tudo certo Urias morreu e o mensageiro que vem trazer a notícia para Davi é o mesmo que vai voltar porque Davi sabia que o coração de Joab estava machucado interessante que Davi manda uma mensagem para consolar Joab e a mensagem que ele vai consolar Joab é a própria sentença da vida de Davi olha o que Davi disse diga para Joab não ficar triste porque a mesma espada que corta para lá corta para cá diga para o irmão a espada é de dois gumes é para lá e para cá é para lá e para cá ela corta para lá e para cá porque quem planta me acolhe na vida na história aí Davi está tranquilo ninguém viu não foi eu que matei ele morreu na guerra está tudo encoberto deixa a vida me levar ninguém sabe de nada mas há um Deus nos céus eu vou repetir novamente mas há um Deus nos céus se você crê levanta a mão e nós estamos na presença de um Deus que está aqui esta manhã um Deus que não vê que vê o que ninguém vê um Deus que não se ilude com gravata e nem paletó um Deus que não se ilude com estética com aparência é um Deus que vê interior da alma ele está presente aqui nesta reunião sabe o que ninguém sabe eu disse na reunião passada eu vou repetir eu lembro que eu tinha um Ford car pastor do Hélio até ouviu eu tinha um Ford car uma baratinha quem tem esse carro? pouca gente tem pastor graças a Deus eu me lembro quando eu comecei a pregar eu tinha um Ford car quando eu chegava pertinho da igreja o porteiro já olhava assim e dizia lá 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 só para lá porque as pessoas olham o que você tem as pessoas se impressionam é com teu carro com teu terno da George Armani com teu relógio Pateteque Felipe se o seu perfume é Paco Gabani Deus não se ilude com isso ele vê interior da alma ele vê o que ninguém vê ele vê cara quem crê que esse Deus está aqui você pode levantar a mão ele está na história ele está aqui nessa reunião vê o que ninguém vê sabe o que ninguém sabe para escuta interior da alma é o Deus da história Davi está tranquilo no palácio os meses se passam de repente aparece nasce um velhinho acho que eu estou vendo ele vindo de bengala um velhinho sem expressão não tem muita aparência mas é profeta não está no outdoor não está bombando nas redes sociais mas é profeta e o Samuel não estava em evidência Samuel não estava em evidência o Samuel que ungiu ele na casa do pai Jessé mas tem profeta Natan o que você está dizendo nunca vai faltar profeta dentro da igreja enquanto tiver profeta não vai ter pecado debaixo do tapete porque Deus vai revelar na nossa geração quem crê que esse Deus ainda revela não vai ter nesta geração Natan chega vossa majestade rei Davi Natan o que você veio fazer aqui no palácio de tão longe eu vim aqui só para contar uma historinha oxe 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 você veio de tão longe fazer o que só para contar uma historinha que historinha de dois homens Davi era um homem rico e um homem pobre Davi disse o que aconteceu esse rico tinha muitas ovelhas muitas pastor Rezende incontáveis e o pobre só tinha uma de estimação que cresceu com ele comia do bocado dele Davi disse o que aconteceu chegou um visitante na casa desse homem rico e ele para fazer uma média ao invés de pegar das suas muitas ovelhas ele foi lá e pegou a única ovelhinha daquele que tinha uma só a Bíblia diz que o semblante de Davi mudou Davi pastor José Wellington Bezerra da Costa nosso presidente dava para ser artista da Globo ele sabia fazer um papel como nunca porque o Natan estava falando de quem? dele Natan estava falando dele e estava simulando quem é esse homem? ora se o homem era ele Davi aqueles irmãos quando Deus está falando na igreja ele fica assim fala Deus fala fala diga para o teu irmão é você diga para ele aponta para ele é você é você Deus vai te pegar aqui esta manhã porque Deus tem a direção da mensagem tem gente que está dizendo eu queria que Joãozinho estivesse aqui não é Joãozinho é você que Deus pegou aqui esta manhã para trazer esta mensagem aí Davi diz eu vou tirar a espada Natan eu vou matar esse homem quem é ele? Natan disse esse homem é o senhor aí Davi coloca a espada de novo sem graça todas as vezes que nós erramos diante de Deus ele traz à tona toda a história da nossa vida e como nós tivemos coragem de jogar tudo para o alto por causa de um prato de letilha e o Natan começa dizendo para ele assim eite você se lembra todas as vezes que você erra diante de Deus passa um filme na tua mente de tudo que Deus fez para você da tua história da tua chamada de como você começou você se lembra quando Samuel foi na casa do teu pai Gessé ele disse eu me lembro você se lembra que os seus irmãos estavam lá pensando que Deus está olhando para a torre da Globo com peitoral e abdominal se lembra porque Deus está procurando um coração alguém que faz a diferença você se lembra que Samuel disse falta alguém e esse alguém era você e você veio todo sujo de ovelhas cheirando ovelhas e você escreveu lá na frente que Deus te tirou dos monturos e fez assentar entre os príncipes você se lembra quando você sentava ao redor da mesa não tinha cadeira para você porque os seus irmãozinhos sentavam primeiro então você não fazia parte do clã mas quando Samuel chegou disse ninguém sente enquanto ele não sentar porque a cadeira agora é dele você se lembra quando Saul jogava as flechas e as flechas não atingiam você não era pela sua capacidade de cantar era Deus que tinha um projeto na tua vida a realizar estou profetizando para alguém aqui pode lançar as flechas que for de encontro com você não vai pegar enquanto Deus tiver chamada na tua vida vai concretizar o que Deus tem para você descansa o teu coração pode levantar a calúnia que for no teu campo de trabalho não vai pegar em você porque Deus tem chamada você se lembra quando Samuel derramou os olhos sobre a tua cabeça ele disse me lembro o Espírito Santo de Deus se apoderou de você se lembra e tem mais ele pegou as mulheres de Saúl o trono de Saúl deu para você e se faltasse mais ele acrescentaria quantas você quisesse mas você foi lá e pegou a única mulher de Urias o Eteu agora pois jamais se apartará a espada da sua casa eu chamo isso aqui engrenagens da vida pastor Paulo engrenagens da vida e tudo que você fez em segredo em escondido será feito em tendas abertas para você saber Davi que ainda existe um Deus em Israel e é conhecedor de toda a história e não está isento em nenhuma delas deixa eu me dizer para você que está me ouvindo esta noite homem de Deus pastor obreiro quando Deus diz assim ei não faça não é porque Deus é um estraga prazeres quando Deus diz assim ei não entre por esse caminho não é porque Deus é um chato um ranzinza um antipático é porque Deus sabe que tem caminhos que você irá entrar por ele que o final é a morte eu gostaria de deixar algumas lições nós estamos em um culto de ensino para obrer eles a primeira lição que eu aprendo desse texto nunca faça nada na vida se você não estiver disposto a arcar com as consequências vou repetir novamente nunca faça nada na vida se você não estiver disposto a arcar com as consequências não pense assim pastor é bom demais eu não estou restindo veja se depois disso você vai arcar com as consequências eu por exemplo quando meu pai a mim bateu fazia coisas erradas meu pai só pegava na cinta eu esse menino nem tirei mas já está doendo eu fazia coisas erradas mas não estava preparado para as com e o que eu vejo hoje são muitas pessoas que vão entrando de projetos mas elas não estão preparadas para o que vem depois se você não sabe como administrar as consequências não façam porque elas vêm pode ter certeza um pastor amigo meu foi visitar um senhor na santa casa de misericórdia quando chegou lá ele foi na ala dos cancerosos foi visitar um senhor quando ele está passando um corredor várias marcas ele viu um rapaz que recentemente tinha tirado maxilar o isóvo aquela coisa aberta e o pastor ficou olhando diz que o pastor ficou olhando chegou o irmão dele o que aconteceu com ele é que ele fumava quatro maços de cigarro por dia e o irmão que chegou disse aliás deixou ele lá fora dar uma tragada que me deu vontade ele está vendo o irmão dele morrendo por causa do cigarro e diz me deu vontade se você não está disposto a arcar com as consequências não façam você nunca viu ninguém morrendo no hospital precisando de ar e o ar não chega você nunca viu ninguém morrendo de ar e diz eu estava pregando em bangu dois anos atrás e depois do culto uma senhora me impara eu estava vendendo o meu material meus livros e ela disse pastor Isaías eu gostaria de falar com o senhor eu disse mãe é muita gente aqui não eu espero eu disse o que aconteceu ela disse é sobre o meu marido eu disse fale para o seu pastor se não mais eu quero falar eu estou sentindo de falar pode falar eu vou orar pela irmã o que aconteceu ela disse ele era um homem de Deus nunca perdeu um culto escola dominical dizimista um homem fiel eu disse e aí aos 56 anos ele saiu com uma mulher uma vez só poucos minutos e eu estou escondendo ele de hotel em hotel eu disse mas por que irmão porque ele está lá na cama sendo o cara comido pela AIDS se definindo o custo vem vem mais cedo ou mais tarde mas o que você plantar na vida você colhe eu estava estudando sobre essa pregação que eu queria fazer e eu peguei um texto de Charles Schindel e achei interessante ele disse se você aceitou levemente a graça de Deus se andou devagarinho esse devagarinho aqui é manhoso nos corredores do reino de Deus procurando o pecado e a sua retidão conforme a sua vontade pensando que a graça cobre tudo você agiu erradamente meu amigo porque é bem provável que você já esteja colhendo os frutos amargos das sementes plantadas no passado e que sementes são essas as consequências talvez estejam pessoas aqui esta manhã que estão numa situação comprometedora quem sabe existe pessoas aqui que só estão deslizando na superfície e acha que não vai ser apanhado lê de engano de Deus ninguém se zomba o salário do pecado ainda é a morte isso se aplicou a todos os homens da Bíblia Salomão plantou lá atrás na Palestina e até hoje a engrenagem está em movimento Abraão plantou desobediência suspeita mentira e ainda hoje judeus ismaelitas abramitas isaqueístas israelitas estão em guerra porque alguém plantou lá atrás e as engrenagens não pararam segunda lição quanto mais profundo e extensos foram os nossos atos mais extensas e profundas serão as nossas consequências em outras palavras se você estiver fazendo bem continue fazendo bem para a glória de Deus porque quanto mais você for fazendo bem maiores serão as consequências benéficas na sua vida porque eu estou dizendo isso porque se você estiver fazendo alguma coisa que não presta ei pare hoje pare nesta pregação pare nesta mensagem pare nesta manhã pare enquanto Deus está falando com você hoje pare enquanto a voz de Deus está ecoando pare enquanto Deus está te exortando hoje pare enquanto ainda é tempo porque vamos imaginar imaginar eu estou num público aqui seleto de pastores homens que são biblicistas mas vamos imaginar se Davi tivesse feito desta maneira ele coabitou com Betsebe ela ficou grávida e Davi chamasse Urias no palácio Urias eu peguei contra ti eu fiz um mal tremendo a casa de Israel eu me coloco nas suas mãos eu tenho certeza pela lealdade que Urias tinha Davi porque Urias amava Davi eu creio que ele diria vamos resolver isso aqui vossa majestade mas sabe o que ele fez? ao invés disso foi encobrindo e arranjando mentira mentira para encobrir outra mentira trapaça para encobrir outra trapaça e foi se afundando por isso que eu estou dizendo pare hoje enquanto a situação não está mais funesta pare hoje enquanto está tempo porque quem semeia vento colhe tempestade e eu já vejo algumas pessoas dizendo deixa comigo que eu resolvo eu sou do manto deixa comigo que eu sou do Hemifly eu entro e sei sair e está se afundando terceiro as implicações dos nossos atos alcançarão várias pessoas mas sabe quem sofre mais? a nossa família a nossa casa tudo que você fizer envolverá muita gente mas quem sofre mais é a nossa casa o mal que Davi praticou trouxe as primeiras consequências aonde? dentro da casa dele quem foram os primeiros a padecer as consequências dos atos de Davi quem morava na casa dele é importante nós lembrarmos o seguinte quando a gente lê a história de Davi falamos que Davi pecou mas espere só um instante o problema de Davi não foi o adultério vou repetir novamente o problema de Davi não foi adultério o que é isso pastor? está se equivocando? entrando em contradição? eu vou explicar o problema de Davi era o esquema de vida que ele estava vivendo foi o estilo de vida que ele abraçou que levou ele aquilo porque é o estilo de vida que você abraça hoje que diz aonde você vai chegar é as opções que você faz da vida hoje que diz aonde vai chegar o teu ministério a casa dele estava em desordem anarquizada porque ninguém faria o que Davi fez do dia para a noite e eu tenho uma tese comigo ninguém dorme santo e acorda criminoso vou repetir novamente ninguém dorme santo e acorda criminoso isso é um processo às vezes de meses de anos o inimigo arma tendas para te pegar daqui um ano dois anos como é isso pastor? vai abrindo mão ali vai abrindo uma postura aqui está liberado está liberado não está liberado está tudo liberado pastor pode tomar um vinho? pode vinho é bom para o coração tu 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 pode estar liberado aí do vinho ele vai para a cerveja da cerveja ele vai para a cachaça porque o alcoólatra não começa tomando cachaça o alcoólatra começa no champanhe aí quando vê não dá para voltar mais aí quando estão os problemas da vida ao invés de dobrar o joelho vai entrar na cachaça para esquecer os problemas mas você não você dobra o joelho fala com ele ele escuta você é a diferença é aos poucos vai abrindo mão vai abrindo postura vai liberando e a coisa vai ficando feia C.S. Lewis diz que Davi pisoteou a pior lei da natureza no seu palácio em Jerusalém e por causa disso passou todos os dias que se seguiram num verdadeiro inferno na terra o palácio de Davi era um perfeito pandemônio de suspeita intriga inveja ódio tudo isso surgindo ora em forma de incesto e ora em forma de assassinato e foi nesta casa se isso pode ser chamada de casa que Absalão o terceiro filho de Davi cresceu era um ciclo de parasitas imprestáveis invejosos intrigantes todos detestáveis odiando uns aos outros juntavam-se sobre cada uma das mulheres de Davi para possuí-la e Absalão cresceu e foi educado em um dos piores lares do mundo e é por isso que lá na frente da Via Dutera a Minoão estrupe a própria irmã Absalão mata a irmã e o general que deu ordem para matar Urias e a frente da batalha é o mesmo que mata Absalão essa engrenagem da vida e tudo isso acontece marca a história desse Davi agora sabe o que me chamou a atenção que a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração como é que esse homem aqui cai como é que um homem dessa estipe ele cai um homem dessa capacidade um homem que tinha tanta comunhão com Deus como é que esse homem cai e como quem somos nós aqui diante de Davi quem somos nós quem esse pregador que está pregando aqui essa manhã diante de Davi nada um homem que sabia o que era comunhão com Deus como é que esse homem cai cai desse pedestal tão rápido e tão forte o que o senhor está dizendo se isso aconteceu com Davi pode acontecer na minha casa e na tua casa se a gente não abrir os nossos olhos se a gente não tomar conta do nosso ministério Deus está falando com alguém está falando comigo primeiro mas está falando com você tomar conta da tua casa da tua família do teu ministério eu fiquei pensando quando é que cai um homem desse onde é que cai um homem deus agora com esse texto aqui a respeito de Davi eu não vim aqui me unfanar porque alguém está dizendo o pastor Isaías é muito santo é santo pregando esse texto a respeito de Davi eu repito novamente eu não sou melhor do que Davi porque um dia desse eu encontrei com um irmão depois do culto que disse pastor Isaías eu estou cada vez mais feliz eu disse por quê? porque em relação aos dez mandamentos eu só estou errando em dois e ele disse tem oito ali que eu estou seguindo a risca e já já eu vou zerar com Jová ele disse você pastor Isaías como está nos dez mandamentos? eu disse eu caí nos dez e eu vou explicar por quê porque a Bíblia diz o seguinte olha irmão para nós não termos deuses diante dele teologicamente falando eu não tenho nenhum Deus diante dele mas de vez em quando eu percebo que certas coisas em certos dias em certas horas se tornaram para mim mais importantes do que Deus ele diz para não fazer imagem de escultura e eu não faço mas às vezes eu percebo que em alguns momentos determinados da minha vida pessoas vão se transformando em elementos quase míticos na minha cabeça que torna a posição de ídolo ele disse que não é para tomar o nome do Senhor mas às vezes eu percebo que o nome de Deus entra nas minhas confissões em alguns contextos que Deus não tem nada a ver com isso eu particularmente pastor Isaías já fiz tantas afirmações em nome de Deus que hoje eu tenho vergonha eu tenho medo daqueles irmãos que dizem assim em nome de Jesus eu vou estar em nome de em nome de Jesus eu vou pagar Deus está dizendo ele não paga não sai fora dessa e ele coloca Deus em nome Deus diz sai fora sai fora sai fora sai fora e a gente coloca Deus no rolo ele diz para que é para honrar para aí para aí isso é mais do que visitá-los é Nilson é mais do que beijar a face tem a ver com a reconciliação profunda com a imagem do pai e da mãe e quem de nós não estamos profundamente reconciliados com a imagem do pai e da mãe e quem de nós não carrega conflitos de naturezas complicadíssimas com relação às figuras parentais quem de nós sempre não tem em casa às vezes um da família que não desce sempre tem um cunhado tem uma sogra que não desce e eu acho interessante a família pastor presidente que está tudo reunido na sala falando dele mal se ele não presta não muda não vai mudar nunca ele não presta não é desse jeito mesmo aí quando ele chega chegou chegou essa família é muito linda ele disse não matarás eu nunca matei ninguém mas vamos ser sinceros quantos matadores existem dentro de nós quantos sentimentos de hostilidade de energia homicidas vão viajando nas nossas mentes eu já vi o camarada pregando e o outro sendo assim mata mata vai dar errado vai dá um pânico no microfone vai 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 sangue porque ele só está alegre quando ele prega ele só está alegre quando ele está com o microfone na mão quando ele está com o microfone na mão ele fala a língua estranha pula quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui eu quem não obedece ele fala a história e ele disse não adulterar isso aqui é forte eu finalizo aqui não adulterar porque tem gente batendo no peito aí eu nunca adulterei graças a Deus eu nunca fui como dali olha o que Jesus disse Astor Moreira olha o que Jesus disse se você nunca foi pra cama com a mulher do seu próximo ou no seu coração você já olhou ou você olha ou você percebe que tem vontade de olhar ou você diz que não olhou mas olhou a Bíblia diz se você olhar pra mulher com intenção impura na mente você já foi pra cama com ela ele disse não dirá falsos tês eu nunca fui um tribunal acusar ninguém injustamente mas quantas versões a gente passa adiante sem saber quanta fofoca quanta boataria e tem gente que tá envolvida com essas redes sociais de YouTube e fica acreditando nisso aí muita gente se degradiando aí irmão vamos ficar com a palavra que ela ainda é capaz de transformar e mudar nossa história tem gente que acredita tudo que coloca quanta coisa sem a gente saber tem pessoas que dizem assim oh eu ouvi dizer eu tenho impressão que é eu não estou bem certo mas tudo indica que é oh irmão mas você esteve lá você viu o irmão errando eu não vi mas é e acaba com a vida do irmão da irmã cria uma história que não existe prejudicando alguém e acaba sendo tornando-se autores de ficção e alguém paga a conta ele disse não cobiçará nada do que não é nem a mulher do teu próximo nem a vaquinha dele nem o boi dele nem o carro dele com a mar amarelo nem o terno dele de grife da George Armani nem o relógio dele Patek Felipe nem a casa que ele tem na praia não pode corbiçar nada ele pode passar com um carro com a mar amarelo perto de você você de fusquinha você tem que dizer vai em nome de Jesus vai que eu fico aqui orando por você não vai estourar nenhum pneu seu nada na estrada vai acontecer você conhece alguém aqui? muito pelo contrário hoje muita gente não consegue ver o outro sendo aplaudido muita gente não consegue aplaudir um companheiro que está te dando bem no campo que Deus está usando que Deus está trabalhando que Deus está agindo e aqui eu fecho sabe o que eu pensei? como é que cai um homem de Deus uma mulher de Deus? como é que esse homem aqui Davi caiu? quando qualquer motivo basta pra gente desprezar os pequenos compromissos não são os grandes compromissos que farão você cair são os pequenos Davi disse rabar uma cidade pequena não é pro meu naipe eu já estou grande eu vou mandar um sucessor foi aí que foi a queda dele são os pequenos as coisas por exemplo oração tem gente que não ora mais lamentavelmente tem obreiro que não ora mais a reunião está aqui acontecendo gente orando e tem gente sentada lendo jornal lendo livro lendo tudo e não ora tem gente que não ora nem pra comer é uma fome não dá tempo pastor eu não vim dizer aqui que você não ora seria um menino porque a oração individual perguntaram pra C.S. Lewis o que é mais importante? orar ou jinjoar? ele disse o que é mais importante pro pássaro? a asa da direita ou da esquerda? faça assim irmão jinjo em oração jinjo em oração jinjo em oração ninguém pega o teu ministério ninguém pega a tua chamada é jinjo em oração que vai mudar a tua história interessante que Jesus fez mortos ressuscitarem paralítico cego encher os discípulos nunca disseram assim mestre nos ensina a fazer isso aí o que? cego enxergar paralítico andar morto ressuscitar sabe o que os discípulos disseram? foram na chave ô mestre nos ensina a orar porque a oração é a chave que abre o que ninguém consegue abrir levante a tua mão que eu quero profetizar só a oração vai mudar lá o teu campo só a oração vai mudar você recebe essa palavra? só a oração Deus está te olhando lá na madrugada Deus está te olhando lá naquele canto a oração ainda é capaz de mudar a história eu sinto ele aqui levanta tua mão direito porque é uma presença de Deus descendo aí aí na galeria aí atrás receba aí algo de Deus Deus está te vendo lá no canto Deus está te vendo lá naquele quartinho Ele está vendo só a oração eu sinto ele aqui você está tehando você está teando mas